Música Fala família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem não me conhece, sou El Taraujo, mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal, como de praxe. Já vou pedindo para que vocês se inscrevam no meu novo canal e nos dê uma oportunidade, o Historicamente Falando. O link do canal estará no nosso primeiro comentário fixado logo aí abaixo. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Música O cangaço foi um fenômeno social extremamente violento. Em uma época que imperava a desigualdade, muitos homens adentraram naquela terrível vida diante de uma série de fatores. Vingança, sonho de uma vida melhor, a terrível desigualdade, seca, fome. Alguns eram inclinados para essa vida mesmo, uma vida errante. Já outros foram obrigados pela polícia. Esse conjunto de fatores fortaleceu por demais as hostes do Cangaço. De uma coisa temos certeza, quase todos os homens que adentraram em tal vida e depois as mulheres eram extremamente pobres. Porém, em tudo na vida existe uma exceção e no cangaço não foi diferente. Alguns nomes contrariaram essa regra. E no vídeo de hoje falaremos de um cangaceiro que não precisava estar em tal vida. A partir de agora, seguirei fielmente o texto do autor, Bismarck Martins de Oliveira, o livro Cangaceiros de Lampião de A a Z, última edição. Tiburtino Inácio de Sousa era filho do poderosíssimo Major Inácio de Sousa ou José Inácio do Barro, do Ceará, que foi um dos maiores protetores de cangaceiros de que se tem na história. Nunca precisou de dinheiro do crime, mas andou pelo cangace, fazendo parte por muitas vezes do bando de Sr. Pereira, onde conheceu e combateu ao lado de Lampião. Dizem que para assegurar o pagamento da parte que caberia ao seu pai, quando o grupo cumpria a missão por ele determinadas, junto aos povoados ou fazendas da região da Tríplice Divisa, entre Ceará, Paraíba e Pernambuco, área da sua larga influência. Em 19 de janeiro de 1919, com alguns homens de Sr. Pereira, ataca a vila de Nazaré, no município de Milagres, Ceará, assaltando a casa da velha viúva do coronel Domingos Furtado, Dona Praxedes, que, surpreendida, não esboçou nenhuma reação. Conta-se que o Butim foi de muitos contos de réis. No mesmo dia, com o mesmo grupo, participou do assalto à Fazenda Nascença, do coronel Basílio Gomes da Silva, de onde foi roubada a grande quantidade de dinheiro, armas e joias. Em 20 de janeiro de 1922, participou do Fogo do Coité, verdadeira batalha acontecida na Fazenda Coité, município de Mauriti, Ceará, sob o comando de Sr. Pereira, com a participação de Lampião e seus irmãos. Em fevereiro de 1922, fazendo parte do bando comandado por Sr. Pereira, participou do ataque ao povoado de Jericó, depois assaltando as propriedades dos coronéis Valdivino Lobo, Dois Riachos, Adolfo Maia, o Ralinho, e Rochel Ferreira Maia, a Ruda, no município de Catulé do Rocha, Paraíba, de onde roubaram grandes quantias em dinheiro, muitas moedas de ouro. Várias versões da época dão o butim entre 25 a 100 contos de réis. Em 20 de outubro de 1922, fez parte do bando comandado por Lampião e Oiô Maroto, que atacou a cidade de São José do Belmonte, em Pernambuco, com o objetivo de cumprir um pedido de Sr. Pereira, que era a morte do comerciante político local Luiz Gonzaga Gomes Ferraz. Sobreviveu ao cangaço, mudou-se para Minas Gerais, onde faleceu de causas naturais, foi sepultado em Belo Horizonte. Antes de encerrar o vídeo, é necessário fazer algumas pequenas pontuações que são necessárias. Primeiro, o vulgo gavião é extremamente popular entre os cangaceiros. Talvez, o que foi mais repetido, tiveram vários gaviões. Então, devemos tomar todo cuidado para não confundir a história deles. Segundo, que existem mais informações sobre este gavião, mas decidi seguir fielmente o texto do autor do livro, o amigo Bismarck. E terceiro, é muito importante que todos nós, fãs do tema cangaço, possamos aprender mais sobre todos os personagens. Os cangaceiros menos famosos, os volantes, os coiteiros, os coronéis, os padres, as vítimas e todas as outras figuras que se fazem necessárias termos aprendizado sobre os mesmos. Então, o intuito maior deste vídeo, apesar dele ser curto, é mostrar para vocês uma variedade de outros personagens que às vezes acabam esquecidos. Se você gostou deste trabalho, deixe seu like, comente aí também o que acharam do vídeo, nos dê sugestões. E nos apoie, ajude o cangace eterno a crescer um pouco mais. No mais, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!